Mãe, só o que é o prato ali, amor? Só o que é o prato ali, amor? Só o que é o prato ali, amor? Ah, tem faltão aqui, né? Ah, eu vou pegar o prato ali, amor. Ótimo! Ah, não tem. Vocês não trouxeram o prato ali? Pode ser. Precisa ver a correria, a correria, a correria, a correria, a correria, a correria. Não perdi. Amor, não tem fotinho, né? Obrigada. Ótimo! Duas rotisserias, queríamos arrancar umas folhas pra uma e vermelha metade pra outra. Daí eu coloco o ataque, a corrupção dele, e me encomenda. E naquele horário... E naquele horário... E o meu fome ali. E o meu fome ali. E o meu fome ali. Checo. Hum? Checo. E bem, então, né? Ah, mas eu já era fomeiro, né? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu achei que está lá longe, né? É, a... Tem que pular. Tem que pular a mão em casa. Tá perfeito. Eu achei que estava lá longe, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL